Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Cenário Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui tem aulas e dicas práticas sobre o setor agropecuário. Hoje vamos falar do Planejamento e Controle da Produção. Você vai saber a importância das decisões de curto, médio e longo prazo. Acompanhe! Você já parou para pensar onde quer estar daqui a 5 ou 10 anos? O planejamento é fundamental para tudo o que fazemos. E nas organizações isso não é diferente. Planejar consiste em estabelecer objetivos que queremos alcançar e indicar como faremos para alcançá-los. Já controlar significa verificar se as coisas estão acontecendo de acordo com o planejado. Ambos são fundamentais para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer empresa, seja de varejo, de fabricação ou de produção agrícola. Talvez você esteja se perguntando, por que o planejamento é assim tão fundamental? Vamos tentar ver isso a partir de um exemplo relativamente simples. Considere uma fazenda de criação de bovinos e suínos que tenha como principais clientes alguns frigoríficos das regiões sudeste e centro-oeste. Quais atividades o administrador dessa fazenda precisa planejar e controlar? Primeiro, temos que considerar que a criação de suínos nessa fazenda é feita em galpões, em uma área específica. Já os bovinos são criados na pastagem e ficam confinados em outros galpões apenas no processo final da engorda. Entre as atividades da fazenda estão as transferências dos animais durante os estágios de produção, como maternidade, creche e terminação. O embarque dos animais para o abate, a programação dos embarques e das movimentações. A limpeza das baias de criação e da área de confinamento dos bovinos. Além da conferência de entrada de insumos e de saída dos animais. Quem gerencia todo esse processo de criação são os zootecnistas, que além de cuidarem dos insumos da produção, também são encarregados de negociar a venda das carcaças com os frigoríficos. A saúde dos animais é controlada por médicos veterinários, enquanto o trabalho operacional é feito por trabalhadores contratados. Mas não podemos nos esquecer ainda do pessoal das operações, responsável pelas operações de gestão da fazenda, como compra de insumos, controle dos veículos de transporte, notas de saída dos produtos. Também deve entrar na conta que toda essa equipe ainda precisa ser dividida em turnos, além de prever a rotação dos empregados, para os casos de ausências e férias, por exemplo. Ufa! Provavelmente você concorda comigo que são muitas atividades, não é mesmo? E nós só vimos um pequeno exemplo de produção agropecuária. O fato é que milhares de empresas como essas têm que lidar todos os dias com um conjunto enorme de decisões, planejar as atividades futuras e controlar para que tudo ocorra de acordo com o planejado. Enfim, seja na indústria, na agroindústria ou na fazenda, toda e qualquer operação precisa ser planejada e controlada para ter sucesso e permitir que as organizações obtenham os resultados desejados. Afinal, imagine se uma doença atacasse um lote de criação de suínos. O prejuízo decorrente disso poderia comprometer o financiamento de toda essa estrutura. É um risco que merece ser mitigado ao máximo, não é mesmo? Agora, você se sente bem preparado para conceituar planejamento? Vamos lá! Planejar é entender como a consideração conjunta da situação presente e da visão de futuro influencia as decisões tomadas no presente para que se atinjam determinados objetivos futuros. Planejar é projetar o futuro diferentemente do passado, por causa sob nosso controle. Guarde para mais tarde esta palavrinha, controle. Mas primeiro, vamos ressaltar que se o planejamento está sempre projetando o futuro, podemos dividi-lo em três tipos, de curto, de médio e de longo prazo. Nós chamamos de curto prazo aquele planejamento em que as decisões têm efeito direto no processo produtivo e consistem em ações que serão executadas em breve, como programar as atividades da próxima semana ou do mês. Como exemplo, pense naquele frigorífico que programa o abate de suínos para a próxima semana. Esse é um plano de ação ou planejamento de curto prazo. O planejamento de médio prazo envolve decisões intermediárias, com períodos maiores, geralmente de um semestre até um ano. Pense no exemplo de planejar um bloqueio da produção para manutenção preventiva de equipamentos ou para mudar e melhorar processos produtivos da fazenda. Já o longo prazo é o planejamento mais longo, que envolve ações que vão ser vistas só depois de um, três, cinco ou dez anos. Por exemplo, a decisão de uma agroindústria de investir e ampliar sua capacidade de produção ou de uma fazenda que deseja inserir uma nova cultura produtiva. A resposta para isso é aquela palavrinha lá de trás. Então vamos lá. Considerando que o planejamento é a formalização do que se pretende ter ou ser em determinado momento futuro, o controle é o processo de lidar com as variações. Essas variações podem levar os planos de curto prazo a serem refeitos. E como funciona? Vamos pegar emprestado o planejamento daquele agricultor que fez o seu plantio de soja em agosto e setembro. A expectativa dele é fazer a colheita entre janeiro e março do ano seguinte. No entanto, existe chance de o clima não ajudar e não haver chuva suficiente para realizar o plantio naquela data planejada. Nesse caso, o agricultor vai ter que fazer ajustes no planejamento de curto prazo. Essa situação do agricultor é bem plausível. E o importante é sabermos que ele só vai conseguir corrigir o seu planejamento se estiver com a sua atividade de plantio sob controle, lidando com as variações de curto prazo. No próximo bloco, continuamos com gestão da produção e logística. Você sabe o que são cadeias de suprimentos? A resposta é logo depois do intervalo. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agroforte. O agroforte, Brasil forte, cenário e educação está de volta. Nesse bloco, vamos falar de um assunto muito importante, as cadeias de suprimentos. Um sistema de atividades para unir os diferentes elos da produção, desde os fornecedores de insumos, os produtores rurais e até os consumidores. Uma etapa da gestão da sua empresa que pode influenciar, inclusive, nos custos da sua atividade. Precisamos analisar as atividades contextualizadas em um sistema de rede ou nas cadeias de suprimentos. Vamos explorar esse conceito? O termo cadeia remete à corrente, uma sucessão de elos de metal que formam um sistema de força e tração. Se pensarmos em organizações, podemos dizer que esses elos são unidos em atividades sequenciais, comandadas pelos gestores das empresas. Cada atividade depende de um insumo que o transforma e oferece ao elo subsequente. Já o termo suprimento vem de suprir, fornecer alguma coisa da qual se tem necessidade. Então, podemos entender que estamos falando de cadeias para suprir determinadas necessidades. Agora, guarde esta informação. Antigamente, a administração considerava que cada elo da corrente tinha a necessidade de atender apenas ao seu cliente direto. Hoje em dia, esse conceito mudou. Todos os elos da corrente têm o objetivo de suprir o consumidor final. Vamos retomar esse conceito um pouco mais adiante. O fato é que, dessa forma, os elos da corrente são corresponsáveis uns pelos outros. Podemos dizer que o fornecedor de ração para a granja não atende apenas ao produtor, mas contribui também para os elos posteriores da cadeia, como o supermercado, o restaurante e até mesmo a empresa de transporte de alimentos. Essa relação de corresponsabilidade se repete em todos os elos. Então, anote isto. Nas atividades agropecuária e agroindustrial, a cadeia de suprimentos não pode ser resumida ao simples fornecimento ao cliente imediato. O que vale é ser parte de um sistema de colaboração que visa garantir o abastecimento do consumidor final. Estamos acertados? Vamos adiante. Com a ideia de cadeia de suprimentos mais clara, é possível discutirmos a gestão dessa cadeia de suprimentos. No conceito, a gestão da cadeia de suprimentos significa gerenciar todas aquelas atividades relacionadas ao fluxo e à transformação de mercadorias. Na prática, podemos traduzir como gerenciar os pontos de relacionamento das empresas, que são os elos da corrente. E qual é o objetivo do gestor de cadeia de suprimentos? O objetivo dele é obter uma vantagem competitiva, ou seja, criar condições para vencer a competição no mercado em que atua. Quer ver um exemplo? Naquele mesmo exemplo da cadeia produtiva de frangos, o gestor da cadeia de suprimentos precisa se certificar da qualidade do processo lá do início, desde os fornecedores da matriz e de ração, passando por criação, abate e transporte, até a distribuição para os clientes intermediários ou finais. E essa gestão, normalmente, é organizada pela empresa mais importante da cadeia, ou a que tenha o maior conhecimento do mercado, ou a de maior força na rede, por exemplo. Você se lembra daquele conceito no qual afirmamos que, atualmente, cada empresa é corresponsável pela outra dentro da sua cadeia produtiva? Isso significa que, numa gestão moderna de empresas, dois aviários vizinhos não podem mais se tratar como concorrentes. Você consegue explicar por quê? Porque os aviários participam da mesma cadeia de suprimentos avícolas. Portanto, eles devem ser parceiros, somar vantagem competitiva para a sua cadeia. Nesse cenário, os concorrentes de verdade dos aviários são as cadeias de suprimentos de suínos e bovinos, porque concorrem no amplo sentido pelos mesmos insumos e recursos, como mão de obra, terra, ração, tecnologia, consultoria e veterinária, por exemplo. Eles também vão competir pelo próprio mercado consumidor, que vai querer sempre o valor mais competitivo de produtos e subprodutos para atender às suas necessidades. Então, não esqueça, se um vizinho trabalha na mesma atividade que você, considere a possibilidade de vê-lo mais como aliado do que como concorrente. Dessa forma, vocês vão reforçar e aumentar a vantagem competitiva da sua cadeia de suprimentos como um todo. Agora que já conhecemos as cadeias de suprimentos, podemos falar da logística. Afinal, é preciso um bom planejamento para armazenar e distribuir os produtos. Mas esse é um assunto para o nosso próximo programa. O Agroforte Brasil Forte Cenário Educação fica por aqui. Mas antes de terminar, deixamos um forte abraço a todos os pais do campo e da cidade. Feliz Dia dos Pais! Tchau! Legenda Adriana Zanotto